E amanhã é dia de luta em Brasília. A capital recebe mais uma edição do The Warriors Combat. O Caveira, que vai defender o cinturão na disputa, tem um convite para você. Alô galera de Brasília, aqui é o Paulo Thiago. Dia 13 de agosto eu vou estar lutando na terceira edição do The Warriors Combat no ginásio da Cindy Leges, na 610 Sul. Conto com a presença de todos lá. Esses dois cinturões aqui vão estar em disputa e um é meu. Conto com a presença de todos. Valeu, Caveira! Legal, não dá para perder. Olha, 1.497 presos foram beneficiados com o saidão do Dia dos Pais. Os contemplados deixaram os presídios às 10 da manhã de hoje e devem retornar segunda-feira no mesmo horário. O detento que não voltar vai ser considerado foragido. Só os presos em regime semiaberto têm direito à saída especial. O problema é que na volta a gente sempre faz a contagem dos que não voltaram. É, tem sempre aqueles que não voltam e tem sempre aqueles também que aproveitam o saidão para cometer novos crimes. Aproveitam o saidão para demonstrar como essa forma de tentar inserir ou reinserir o preso na sociedade não está dando certo. Não dá certo mesmo, né? Você, em São Paulo hoje, por exemplo, toda a população, toda a opinião pública, nós todos estamos chocados com o saidão do Dia dos Pais que foi concedido a Suzane von Richthofen. Exatamente aquela assassina que matou os próprios pais. Ela vai ter direito à saidão do Dia dos Pais para comemorar o Dia dos Pais com quem? Com seus cúmplices? E agora é hora do Minha Brasília, mas hoje é de um jeito diferente. De entrevistador, Daniel Zucco passou a entrevistado. Galera, eu sou o Digão do Raimundos e hoje é a minha vez de entrevistar o Daniel Zucco aqui da Minha Brasília. Eu sou o Rinaldo de Oliveira do site Só Notícia Boa e estou aqui hoje para entrevistar o nosso amigo Daniel. A gente trocou de posto hoje, né, Daniel? Eu sou o Ricardo Pia para os melhores do mundo e aqui ao meu lado está o enciumado Daniel Zucco. Por quê? Porque eu estou dirigindo a Minha Brasília, no caso a dele. É Minha Brasília. Não, a Minha Brasília. Não, o nome é Minha Brasília, cara. Não vem, não. Daniel, beleza, cara? Beleza. Quer dizer que você é jornalista ou é ator de profissão? Jornalista, cara. Eu sou jornalista, eu estudei, eu estudei artes cênicas, né, fiz na UNB, mas eu sou muito canastrão como ator, cara. Eu sou o pior ator que conheço eu. A minha primeira faculdade é turismo. Você tem quantas? Três. Eu não tenho nenhuma. Pô, ele é muito mais rico que eu. Eu vou fazer uma pergunta que está na cara dele, está na cara dele, todo mundo olha para ele e vê isso. Você estudou no Colégio Militar. Estudei no Colégio Militar. Está estampado na... Quem olha para mim e fala assim, ó, Zunza Ravalho. Eu fiz sete anos para os militares, da quinta ao terceiro ano. Não sei você, mas eu aprendi a tocar guitarra para beijar na boca, brother. Porque senão até hoje, baixinho, cabeçudo, feio, até hoje eu ia ser BV, cara. Ninguém ia me querer, brother. Então eu ia tocar guitarra para beijar na boca. Meu pai tinha uma Brasília quando a gente era moleque. São os três irmãos lá em casa. Meu pai tinha uma Brasília Azul Calcinha, que a gente chamava ela de supermáquina. Porque, bicho, não quebra, né? E a gente fez Belém Brasília na Brasília. Uma estrada de terra fodida e o carro não quebra, velho. Não, não voltou. A gente estava vindo para Brasília. Porra, tu tem limite. Em 2012, quando eu tive a ideia do programa, eu não tinha o carro, né? Essa Brasília do meu pai já tinha sido vendida. Muita gente acha que eu tinha um carro parado na garagem. E, ah, o que eu vou fazer com esse carro? Não foi. Pegou o carro do pai, né? Foi com o meu inverso. A ideia veio primeiro e aí eu fiquei um ano procurando um carro e não achava. Quando eu achava, era carro de colecionador, custava 30 mil, placa preta. Que é uma fortuna. 30 pau. Eu não investi isso num programa que eu nem sabia se ia dar certo. Ou eu achava sucata, que custava 500 reais, mas eu ia gastar 15 para reformar. Com certeza. Eu achei na cidade do Móvel. Na verdade, foi um amigo meu. Eu conheci ele nessa busca. Eu era amigo da esposa dele. Aí a esposa dele chegou para mim. Cara, posso comentar com o meu marido? Ele tem uns esquemas de carro. Aí eu falei, pode. E aí, de repente, no dia seguinte o cara me liga. Eu nunca tinha falado com ele na vida. O cara me liga. E aí, velho, eu falei, Fabrício, beleza? Beleza, eu achei o teu carro. Virou meu amigão. Achei teu carro. Mas nada do automóvel, tal loja. Vamos lá, vamos. O cara chegou lá, estava esse carro. Novo, do jeito que é. Não mexia em nada. Então não foi intencional ser uma Brasília amarela. Não foi, não foi. Podia ser qualquer um, cara. Com coincidência. Podia ser qualquer um. No começo até me incomodava. Quando o negro fazia a ligação, barra, mamona. Como se a minha referência de Brasília fosse a música do Mamona. E a minha referência é muito anterior, né? Já deu para ficar rico ou não? Não. Legal, hein? Minha Brasília vai ao ar todos os domingos, às 8 da manhã, aqui na tela da Band. Para, você sabe, aqui na Band você tem um canal direto com a gente, é o WhatsApp do Band Cidade. Então anote aí o nosso número, 99976-9204. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Tenha um ótimo fim de semana. Tchau. 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 Tchau.